Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech e no vídeo de hoje a gente vai fazer unboxing e review de um gabinete que é compacto ao mesmo tempo que é um formato aquário e é diferenciado também por conta do seu custo-benefício abaixo de 300 reais, ele não vem com fã, mas você pode estar colocando também futuramente ele está na faixa de 282, 283 reais, a gente pegou pela TJ Game, inclusive eles têm um canal um salve para a galera da TJ Game e você pode estar pegando também outras opções vou deixar o link na descrição caso você se interesse, veja a questão de frete chegou rapidamente aqui em dois dias, lembrando que a TJ Game é de Jundiaí, se eu não estou enganado eu sou do Sorocado, então foi muito rápido mesmo, vai estar montando o PC do meu primo aqui se vocês não viram, tem um vídeo também que a gente fez, o upgrade, colocou um kitzinho ele tinha um Core 2 Duo, então a gente deu aquele upgrade muito bom o meu primo na verdade vai estar abrindo a caixa e tal, vou estar gravando ele porque ele já está animado, ele quer ver como é o gabinete aquário dele e porque a mesa não é tão grande assim, então seria melhor um mini gabinete aquário digamos assim, micro ATX, melhor do que aqueles ATX bitolão e o vento está assoprando de fundo e é isso aí rapaziada, então bora começar o unboxing se quer economizar ainda, não sabe como? é só entrar no nosso grupo do Telegram, onde tem diversas ofertas cupons de desconto, desconto em moedas não só do AliExpress, como Amazon, Terabyte, Mercado Livre em todo lugar você vai conseguir economizar porque a gente cobre as maiores ofertas fora que também você encontra aqui o nosso bot de desconto onde você consegue desconto até mesmo no seu carrinho na grande parte dos produtos do AliExpress é de graça, o link vai estar embaixo na descrição e vai estar ajudando você a economizar sempre no nosso grupo do Telegram o link vai estar embaixo tamo junto e bora pro vídeo e vai estar embaixo na descrição bom pessoal, basicamente está aí o gabinete gabinete, acabamos de terminar a montagem e cara, gabinete bonitão e no preço bom pra quem quer um gabinete estilo aquário mais compacto, que não pega tanto espaço na mesa ele vai atender bem vocês estão vendo bastante reflexo por conta do vidro pegando reflexo do que está aqui do lado do setup mas ficou bem bacana o que vai dar um destaque maior quando estiver com as fãs colocar 5 fãs ali, 6 fãs já vai dar uma diferença boa vai iluminar bem ali o gabinete e também de repente colocar um watercooler vocês vão ver uma diferença muito boa e deixar ele ainda mais bonito eu gostei bastante dele, tanto das entradas ali que dá pra você utilizar na parte de cima do painel frontal também em relação à organização dos cabos ela é muito boa, então dá pra você diferenciar os cabos ali muito bem e futuramente, colocar um cabo sleeve ali vocês podem ver que o cabo tem aquelas cores vermelha, amarela e tal o cabo sleeve vai ficar bem bacana futuramente também no upgrade mas ficou muito bom, gabinete bacana DT3 Hyper aí, pra quem quiser vale a pena sim, tá galera? a gente não testou a questão da temperatura porque acho que vai ficar legal o airflow mas quando estiver na questão, que nem eu falei, das fãs mas ficou bem bacana, ficou bem legal, bem bonito mesmo e tá aí, o precisão ficou desse jeito eu gostei não é o meu, né, é o do meu primo mas aqui já deu uma cara nova também pro setup só de ser um gabinete aquário ali, né pessoal? então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo o link do gabinete vai estar na descrição agradecer ao pessoal da TJ Game o envio foi rápido, chegou tudo bacana nada quebrado, tudo ok então só agradecer aí, tá pessoal? tamo junto aí, pra você conseguir economizar ainda mais é só entrar no nosso grupo Telegram e bater a meta aí, ó galera vamos tentar pegar 5 mil pessoas até o meio do ano vamos ver, né? então, bora lá tamo junto é nóis, olha o falou e fui! e aí e aí e aí e aí e aí